Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Olha quanto tempo que eu não trago um vídeo comentando de jogos grátis aqui no canal, né? Faz muito, muito tempo mesmo, mas da metade do ano pra até esse período aqui do final do ano tava sendo bem fraco, então eu acabei parando de trazer mesmo, não achei nada muito relevante assim. Final de ano tá chegando e agora aí os caras tão se movendo pra dar alguns presentinhos gratuitos na internet pra galera, principalmente no PC, mas tem coisas pro Playstation também e Xbox, enfim. Vamos comentar os jogos que estão de graça então aí por essa semana e lembrando, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com a Epic Games. A Epic Games vai dar durante 12 dias mais ou menos, um jogo grátis por dia. Talvez você já saiba disso, não sei, mas se você não sabe, esteja avisado. Olhe lá todo dia, uma hora da tarde, troca os jogos da Epic e aí você pode ver se é um jogo legal ou não. O primeiro jogo já está disponível, se você estiver vendo esse vídeo depois de uma hora, o jogo provavelmente já mudou. Então, o jogo que está disponível agora é o Shenmue 3. É um jogaço, aí praticamente o Shenmue 1 e 2 definiu muitas coisas no gênero dos jogos de mundo aberto. É bem importante pra educação. E o 3 foi feito ali com a arrecadação dos fãs e tal, ele é mais indie. Ele é indie, né? E foi a finalização do Shenmue 1 e 2, tá? É um jogo bem de peso, mas talvez você fique perdido um pouco aí se você não jogou o 1 e o 2, tá? Mas, basicamente é isso. E aí, essa semana vai trocar, né? Uma hora da tarde, na realidade, todo dia vai trocar. E aí você pode jogar na alegria de viver, pegar os jogos aí que você precisa. Avisados? Show de bola! E, de sequência, nós temos Rayman Oranges lá na Ubisoft, no PC, no Ubiplay, gratuito. Até dia 22 pra pegar. Rayman é um jogo de plataforma muito divertido, frenético, bonito. É um jogo muito legal. Eu joguei muito Legends com minha irmã muitos anos atrás, a gente jogava junto. Tinha nem filho aí, então era minha irmã que jogava. E o Oranges é bem da hora também, tá? É um joguinho bem divertido, bem legal, que o Ubisoft tá dando esse joguinho aí pra galera. Então, vale a pena, resgata lá pra você pegar, que é um jogo bom 0800. Indo para a GOG, que também vira e mexe, tá dando alguns jogos gratuitos. A gente teve Shadow Blade, eu acho de graça. E agora nós temos o Cave Stories, Secret Santa. Esse jogo aí, ele tem um gráfico pixelado. É bem bonitinho o gráfico desse jogo. E aqui ele conta sobre o Natal, justamente o jogo feito pro Natal. Onde você vai ter uma história, você vai ter resolução de puzzles conforme você vai jogando. Você vai ter ali vários personagens aparecendo dentro do jogo. O plot é mais ou menos assim, depois de recuperar os presentes de Natal que foram roubados pelo personagem Shaba. Um outro personagem ali deve entrar em várias casas e retornar esses presentes. Então é um joguinho de Natal bem simplesinho aí, mas que parece ser bem divertido. Se você conhece Cave Story, talvez você vai manjar aí de muitos personagens que estão dentro desse jogo. Então tá 0800 aí na GOG e no PC também pegar. E esse aqui é um daqueles jogos que vai rodar em qualquer PC, de boa mesmo. Então esse aqui vale pra todo mundo, eu acho. Acho que até celular roda se desse. Na Steam e nos PCs também temos os jogos que estão aquele final de semana gratuito. Então aí a gente vai ter o Ark Survival Evolved, que é um jogo bem popular aí de sobrevivência. Que também mexe com dinossauros, construções e etc. Um jogo aí que eu acho que ele já ficou de graça também na Epic um tempo atrás. E aí tá mais um período se você quiser jogar na Steam, se você não pegou naquela época da Epic. É interessante você pegar e é bom pra jogar com amigos, tá? Então se puder, quiser chamar amigos pra jogar aí, pode valer a pena. Não é algo muito absurdo, por três dias apenas você vai poder testar. Mas na vira e mexe tá muito barato, é pra ser de graça aí nas brincadeiras da Sessão da Tarde. E os outros dois jogos aqui que estão de graça, talvez, né, pra poder resgatar o público. E talvez sejam jogos que você não queira nem de graça. São dois, o COD Vanguard, né, que também foi bem retalhado pelos jogadores. Esse vai ficar seis dias gratuitos, no período de seis dias você vai poder jogar ele. E o Battle Fury 2042, essa pérola aí, né, por três dias gratuitos. O jogo mal saiu, saiu agora, né, e já tá com final de semana gratuito e promoção. Tá difícil, né? Pois é, lança jogo zoado, é isso aí que acontece. Bem, não recomendo talvez nem de graça, mas se você é fã dessas franquias e quer testar, aproveitar, né, vai fundo, maluco. Tá de graça, aproveita o negocinho que é a alegria de viver. Esse aqui são os jogos que estão gratuitos aí no PC. Agora vamos pros consoles, né, nós temos o que tá gratuito tanto durante o final de semana também, tá, durante três dias você vai poder jogar. Tanto no PlayStation quanto no Xbox, que é o Assassin's Creed Odyssey. Infelizmente, né, durante o período aí de três dias, sei lá, só se você não sair da frente do videogame, eu acho que não dá pra zerar num fim de semana. Sei lá, não sei que você rushe muito, porque o Odyssey, ele é um jogo bem grande. Eu acho que é o maior Assassin's Creed aí que a gente vai ter. Tudo bem, é, rushe eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não dá pra zerar num fim de semana, mas dá pra você aproveitar muito o conteúdo do jogo. E dá pra ver, é bom que dá pra você jogar muito e ver realmente, será que, sei lá, quando tiver uma promoção boa e os Assassin's Creed tem promoções boas, eu pego, não pego, sei lá, virou RPG demais, não vou gostar. Então é uma boa aí, né, pra você testar e testar por um bom tempo, né. Você tem basicamente 48, 70 e poucas horas aí pra testar e, né, 0800, sabe como é que é, bom demais, chuchu, beleza, né. Então ele tá de graça aí pras duas plataformas, tá, tanto o Playstation quanto o Xbox. Agora vamos para o Playstation, tá, o Playstation tem duas coisas aí gratuitas, mas também, infelizmente, por um período limitado. Primeiro nós temos o final de semana, esse final de semana agora, né, começando, acho que começa dia 18, na real, começa bem no sábado, vai ter o final de semana livre da Plus, basicamente. Ou seja, qualquer coisa que você precise jogar online que necessite de Plus, vai tá livre pra você jogar. Então se você quer jogar, sei lá, não quer comprar Plus agora, né, a Sony deu o demo na Plus, você não quer comprar agora, mas se tem alguma coisa ou outra que você quer jogar online, talvez seja esse o final de semana que você dá uma brincada aí e jogar. É um final de semana gratuito, é meio bizarro, né, a gente ver isso, pô, fica gratuito você jogar online, negócio que no PC você faz tranquilamente, mas é a regra dos consoles, né. E, basicamente, então, pra galera poder testar esse período aí, pode ficar à vontade. E, por último, nós temos também a demo aí, que é o beta, né, que eu vou querer jogar, inclusive, eu vou jogar até nas lives lá, então segue mais aí na descrição. DNF Duel, esse jogo de luta aí dos meus criadores do QtG, que tem gráficos lindos, esse jogo também aparenta, né, se você for ver os trailers, não tem muita informação de gameplay ainda ainda, tem alguns trailers, mas ele aparenta também ser bem bonito, cara, me chamou a atenção. Vou arriscar, sou horrível em um jogo de luta? Sou. Vou tomar sobra de todo mundo lá? Vou também, mas eu vou brincar, né. Esse aqui é um jogo de luta contendo vários personagens, eu não sei muitas informações sobre ele, porque eu sou muito, ali, away em jogo de luta, mas parece, pelo que eu vi também, não é só luta contra pessoas, tem luta contra monstros, eu acho. Enfim, eu vou testar pra tirar minha conclusão disso aqui, pra ver como é que é. Mas parece bem interessante. Ele vai sair, a princípio, pro PlayStation 4 e pro PC, tá, mas no PC não vai chegar essa beta, pelo fato que vocês sabem, né, é datamai, ele é muito mais fácil e tal, embora no PlayStation a gente viu o que tá acontecendo também, mas sabe como é que é que funciona. Enfim, né, esses aí são os jogos gratuitos dessa semana aí, e dependendo dos jogos que entrarem na Epic, se forem muito bons, eu trago um outro vídeo alertando vocês, e talvez fazendo até uma review, se for um jogo muito ali que a gente considera aqui no canal, a gente vai vendo. Mas enfim, esse aqui são os jogos, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. E fui!